Minha gente, olha o que eu encontrei aberto aqui em Bom Sesso. Varejão das fábricas. Vamos ver se eu consigo alguma coisa de bom. Mas ó, tá correntinha aqui na frente. Tô tendo que esperar sair algumas pessoas pra eu poder entrar. Não tá podendo entrar muita gente. Vim comprar tecido na quarentena, gente. Encontrei a loja de tecido aberta. Aliás, né, todas as lojas de tecido no Rio estão abertas por conta do decreto do prefeito. Só que eu tinha achado que a varejão tinha fechado, mas não. Olha que belezinha, gente. Então mais uma dica aí pra quem é do Rio e aqui da região, né? Zona Norte, tá precisando comprar tecido. Varejão tá aberto. Claro, né, com poucas pessoas entrando, tá maravilhoso isso. E tem bastante coisa, hein? Até mais coisa do que tinha antes de acontecer toda essa coisa da pandemia, né? Então, a menina que tá me atendendo aqui tá falando que só tá entrando uma pessoa por atendente. Então hoje, por exemplo, tem três atendentes. Então três pessoas que podem entrar no máximo com um acompanhante, se for o caso. Mas a loja tá bem, tá vendo? Dá pra ficar bastante distante um da outra. E o atendimento tá super tranquilo. Vou levar a viscose. Vou fazer alguma coisa pro canal. Deixa eu ver. Essa viscose tá um pouquinho mais cara, mas olha a qualidade do brilho dessa daqui, gente. Já tô levando essa daqui. Gostei dessa preta. Estava sedenta por viscose, porque eu tava comprando só a tricoline pras máscaras. Gostei também desse soft aqui, ó. Eu já usei... Acho que é esse aqui no canal. Fazer algum pijama infantil. Voltei! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Se você caiu de paraquedas e não me conhece, eu sou Daisy Costa. E aqui você aprende a fazer as suas roupas aí da sua casa do zero. Tá? Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui. E deixa o teu joinha, comenta, né? Vamos interagir aí nesse vídeo que faz bem pra gente. Olha, eu vou mostrar pra vocês, então, o que que de fato eu comprei lá na loja, tá? De tecido. É... Só pra vocês entenderem rapidinho, gente. Lojas de tecido, aviamentos, artigos de costura se mantiveram abertas. Na verdade, fechou no primeiro momento, mas o prefeito aqui do Rio de Janeiro decretou que se mantivessem abertas como serviços essenciais agora nesse momento de pandemia pra que as costureiras continuassem fabricando as máscaras de tecido, né? Que são obrigatórias o uso aqui no Rio. Então, eu consegui encontrar a loja que eu compro já, desde que eu comecei a costurar. Quem é do Rio sabe onde é varejando as fábricas de bom sucesso. Não é publi, mas eu sempre indiquei porque é uma loja que tem tecidos muito bons e baratex. Pena que não envia pela internet. Mas a galera que é do Rio aqui, tá aberta, tá? Só pra avisar vocês, porque a gente achou que ia fechar, mas não fechou. Então, vamos ver o que teremos de novidade aqui de tecido pra os nossos próximos tutoriais. Porque aqui, gente, na minha última compra de tecido, quer dizer, nas minhas últimas compras, eu só comprei tricoline pra fabricação de máscaras. Então, tá me faltando viscose, enfim, qualquer outro tipo de tecido pra fabricar as peças aqui do nosso tutoriais, tá? Então, aqui eu tô, vou mostrar pra vocês um detalhe, Eu tô com esse Spandex, que tá bem diferente do que eu realmente vejo nas lojas, porque o Spandex, ele tem uma pegada bem de fabricação de blazer, terninho, roupa social, né? É um tecido que substitui o Oxfor, porque ele tem uma pegada bem leve, bem, um toque muito macio, diferente do Oxfor, que esquenta bastante, não tem elasticidade. E ele é mais confortável e tem elasticidade, ó. Eu estico aqui, vocês percebem que ele estica, né? Então, ó, é como, aqui eu tô com, eu disse que é diferente porque ele tá com a cor jeans, né? De jeans, um jeans leve. Então, ó, tá bem gostosinho, dá pra gente fabricar uma coisa assim, bem legal, porque eu comprei dois metros. Eu tô pensando em fazer uma calça flare, o que vocês acham? Que eu acho que ainda não fiz aqui no canal, não lembro. Então, é isso. Temos aqui Spandex. Algumas pessoas conhecem como gabardine com elastano, tá? Mas é o mesmo tecido. Como junho tá aí, né, festa junina, pelo menos eu particularmente vou comemorar aqui na minha casa com a minha família, porque ninguém merece, né, se tá trancada de casa não comemorar. Então, eu pretendo fazer aqui, ó, vestidinhos de festa junina, que eu já tive alguns pedidos até de pessoas que querem fazer modelinhos infantis. E aí, vamos lá, vou tentar fazer pra Júlia, que tem 11 anos, e pra Maria, que tem 2. Então, eu comprei essas duas padronagens aqui, menorzinhas, mas eu não curto muito esse tecido, tá, gente? Ele é aquele de poliéster, sabe? Que parece roupa de bate-bola, parece de capa de bichão de gás, eles desfiam um pouco. Eu não curto muito esse toque, porque esquenta muito. Mas eu comprei pra fazer detalhe, e pra compor mesmo, porque o único de algodão quadriculado que eu encontrei foi esse aqui. Então, eu arrisquei nesses, vamos ver como é que fica. Então, esses dois amarelos, e esse aqui é de algodão, tá? Então, ele já é mais macio, mais gostosinho, vai ser usado como tecido principal. Então, gente, eu já peço pra vocês, quem me segue no Instagram, quem não me segue, já me acompanha lá. Me mandem fotinhos de modelos que vocês querem que eu faça, que eu vou escolher um modelo bem legal pra fazer, tá? Que eu tô sem ideia agora. Bom, aqui eu tenho um tricoline. Tricoline cor de goiabinha, que eu tenho um modelo bem bonitinho de blusa pra trazer pra vocês, ó. Esse aqui tem elastano? Deixa eu ver. Não, esse aqui não tem. Então, ó, esse aqui tava R$19,90. As viscoses, gente, são meus tecidos favoritos, né? Quem me acompanha aqui no canal há bastante tempo sabe que eu amo fazer peças em viscose, veste muito bem. Olha esse tecido barrado, essa viscose barrada. Gente, a cor tá maravilhosa. Vocês viram que eu comprei essa daqui que tava um pouquinho mais carinha do que a outra banca, mas as cores estavam mais intensas, o brilho tava mais bonito. E aqui, ó, barrado. Aqui acho que tem 1,5m. Então, essa viscose aqui, eu paguei R$12,90, né? Que tava lá, R$12,90. A outra tava 9 e pouquinho. Aqui eu tenho outra viscose. Eu dei ênfase mais pras viscoses que eu gosto mais. Olha, essa padronagem aqui floral com fundo marrom. Então, acho que super combina com o meu tom de pele. Nem sempre marrom me deixa apagadinha. Eu gosto. Esse aqui, eu tô apaixonada por ele. Já tem um modelo bem... Bem lindo pra fazer de blusa. Olha esse vermelho. Meu Deus do céu, minha gente. Que lindo, né? Ó, tem mais um aqui. Mais uma viscose maravilinda. Eu estou apaixonada. Sim, eu sou exagerada. Eu fico apaixonada por tecido, olha. Olha esse azul. Oh, meu Deus do céu. Eu amo isso. Mais uma viscose. Esse aqui, vocês vão perceber que a textura é diferente, porque é um crepe de viscose. Ele é uma viscose mais encorpada. Olha essa estampa, minha gente. Adoro. Ela tem uma texturinha, né? Uns arranhados. Então, ela tem até um peso um pouquinho maior. A cor do fundo costuma ser um pouquinho fosca, né? A esbranquiçada não é igual a essas daqui, que pega a cor do tecido no avesso, né? Essa daqui é mais encorpada, mas eu paguei o mesmo valor. Agora, eu tenho mais três cortes aqui. Tenho um corte de lese, que há muito tempo eu estava procurando lese. Estava difícil achar aqui no Rio, mas eu finalmente encontrei aquele tecidinho de vó que eu acho lindo. Eu tenho tecido de paetê. Não se espantem, já passou carnaval, mas eu tenho um projetinho bem legal para fazer com esse tecido. E dá dicas até, né? Para costurar tecido de paetê, né? Eu já até recebi essas dúvidas e eu vou trazer para vocês em um vídeo super especial. Quando vocês verem, vocês vão entender. E o último tecido que eu comprei foi esse daqui, ó. O soft, que é um tecido bem quentinho, que a Maria, por sinal, se apaixonou. Eu queria usar como edredom para dormir. Ele tem uma pegada com elasticidade. É bem fofinho, bem quentinho. Agora para o inverno para fazer um modelo infantil de casaco, conjuntinho, como se fosse um moletom, sabe? Bom, gente, acho importante falar para vocês um detalhe que a gente não pode deixar passar despercebido. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi lavar todos os tecidos. Eu até recebi uma pergunta no Instagram de uma seguidora que perguntou se era necessário lavar a peça que a cliente levava para ela fazer ajuste, conserto. E eu falei que com certeza sim, porque, né, a gente sabe que esse vírus, ele fica na superfície, né, das coisas por um tempo. E aí, né, por via das dúvidas, da mesma forma que a gente faz. Quando chega da rua, que a gente tira a roupa e lava e passa, a gente também tem que fazer com os tecidos. Então é importante você não pular essa etapa, lave todos os tecidos que você comprar. É muito importante, você não sabe quem pegou, você não sabe quem passou a mão, quanto tempo está exposto, alguém espirrou em cima. O bom foi que eu já testei que a qualidade de tecido é muito boa, que não manchou, já aconteceu de eu comprar tecido, fazer a roupa e na primeira lavada manchar. Então, ó, já garanti que vou lavar e não vai manchar. E também já garanti esse percentual de redução, né, principalmente na viscose, que ela realmente encolhe, tá? Porque é um tecido que tem algodão na sua composição. Então é importante lavar. O que dá pra passar? Passa, passei todos os de algodão. Os que não der pra passar, como por exemplo, o de paetê e o soft que eu não passei, tudo bem, já tá lavadinho. Mas o restante do que você puder passar e a gente ter todo esse protocolo de higienização e cuidados antes da gente ter que manusear pra poder costurar. Até pra gente poder fazer a prova já com tranquilidade, poder costurar com tranquilidade nossos tecidos bem limpinhos, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de vir comigo comprar tecido aqui no Rio. Aqui eu vou fazer vários modelos lindos aqui pro canal. Então se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever pra poder não perder essas novidades que eu vou trazer pra vocês aqui, ó. Desses tecidos maravilhosos. Muitos looks lindos. Me segue lá no Instagram que eu tô te esperando, tá? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.